Tive o lado sempre cheio, o coração vazio Tô me dourando, cara, sorrida e frio Mas ser difícil me abaixar de novo E a culpa? E a culpa é sua Eu te desempenho e acabo no meio de luz A gente tá na foda, não faz mais sentido Eu vou continuar essa vida bandida Não quero você O cara não chama o Cláudio Henrique Juliano, vamos ver mais! Eu te sei lá no meu caminho Seja o caminho a mim E me parece o meu fim Sem você no meu Eu te sei lá no meu caminho Eu te sei lá no meu caminho Seja o caminho a mim